Vamos para o vídeo brincando com as crianças Vamos que vamos Calma aí, gente, tem muita calma nessa hora Sai da frente Ui, Jesus, calma aí, calma aí Por que você não vai primeiro, linda? Por que você vai primeiro? Foi eu, linda? Ai, eu tô com medo, meu coração tá na mão, só cair aqui Senta Sai, Jarlene, senão quebra a sua mão Um, dois, três Eu tô com medo de me segurar direito, peraí Vai Jarlene, tem um cachorro da frente? Jarlene, vamos levar o cachorro Vai, Priscila Uhul E agora? Deu frio na barriga, Pris? Não, tia, eu fiquei com medo ali Ah, qual foi a sensação? Maravilhosa Oba, agora é pro Jarlene Vai, depois, Lucas, depois de Jarlene eu vou botar tudo Mas no baixo No baixo Vai, gente, vai Deixa ele, suba Suba Suba, rapaz Agora é Jarlene Priscila, é baixinha, porra Vai Todo mundo tá com medo É de boa, Priscila? É de boaça Maravilhosa É de boa Boaça, mano Nunca vi que eu tô melhor Vai, Jarlene Não vou te porra Um, dois, três Um, dois Ó, mais uma dica Segura aqui Uma mão aqui em cima e volta aqui embaixo Isso Mais embaixo, Jarlene Oxe Isso, pode ir Vai na frente do nosso Senhor Jesus Cristo Um, dois, três Na tirolesa Vai Aguenta, aguenta tudo Vai Vai, Jarlene Tá pensando em quem, minha filha Vai logo Vai logo, Jarlene Ai, Jarlene Tu vai naquele tubogão do trem Não vai nisso aí Já foi Agora é minha vez Traste agora a vez de Lucas Mano Tá com medo Tá com medo? E Lucas vai conseguir segurar? Eu vou segurando Vai, Jarlene Vai, Jarlene Você vai ter que segurar bem forte Não, melhor ele não Não, melhor ele não Porque dá muito frio na barriga Não, então tu Mas alguém segura Não, não Mas todo mundo consegue segurar não Porque dá muito frio na barriga aqui Pra ir Deu vontade de soltar Então vá, vá Brinca aí Porque aqui você é pequena Ai E como é que eu posso ficar um pouco? É, como você ficar grande Vai Você tá pequena demais pra ir aqui Você não sabe se segurar Um, dois, três Ixi Foi A sensação A sensação é boa, né? É ótimo Vai de novo Não, só vai ficar brincando nisso Fala, Lucas Ali no balanço Lá o balanço Lá, ó Tentinha, eu vou falar com a amiga Que ela manda de cavalo Ah, é? Mas o cavalo não pode mudar Mas vai selar A Andrea vai sair de cavalo Ela vai sair de cavalo? Vai Ela vai selar ali Não, Lucas Vem Manda a Lucas aí da frente Lucas Sai da frente Fica aí Fica aí Vai Vai Ui Ui É engraçado Esse negócio Vem cá, Lucas Vem, Lucas Cadê o amor? Eita, porra Quase eu não parou Já tuquei, ó Antigamente a chufa não segurava ali, né? Mas a gente era mais legal, pô Quantos minutos a tia já foi? Quatro Olha, não grita Olha quem tá vindo Vem cá Vem cá A gente vai se acostumar de Lucas A gente vai ficar gritando É mesmo Ui Eita Boa noite Tchau Maravilha Por isso que aqui Lucas não pode ir Sabe por quê? Ali a pessoa tem que se segurar Porque aí a pessoa volta No impacto volta, né? No impacto volta Ele cai É É Vamos ver, Lucas Vem, Lucas No balanço Aqui eu te ajudo Vem aqui no balanço Deixa eu pegar logo Priscila Aqui é briga Era mesmo Vem, Lucas Antes que já ranhe Venha Corre Eu tava falando hoje Lucas tá indo pro outro lado Eu vou montar um cavalo pra poder montar Fazer o teste Eu nunca montei nenhum cavalo Não? Eu montei Eu era criança Eu era pequena Eu vou dizer assim Eu já montei Ó, montei a primeira vez cair E a segunda vez foi lá em Lorena Segurando Entendeu? Eu e Jarlene Pra isso não É no final Acho que a minha aqui tá ali, né? Tinha pra ter Tá Tá E aí já tá escuro Senão a gente faz umas fotos Ai, tu se segura Vem, Lucas Corre Acho que já Chegou primeiro Chegou primeiro Chegou primeiro Lucas ficou com medo Ele vai pra trás Ajuda ele ali já Não Fica aí, ele sabe Quem vai me empurrar? Jarlene Você sozinha? Empurra, Jarlene O bichinho Ajuda Colaborar aí Devagar, Pri Devagar, Pri Oi Não corri muito alto, não Se eu fazer uma queda E quebrar minha cara Minha mãe quebrar Minha cara Não entendi Segura aí Pra fazer o final O vídeo de hoje é esse Minha mãe quebrar minha cara Eu não entendi nada E é isso aí, gente O vídeo de hoje é esse Brincando com as crianças Nesse parquinho lindo Maravilhoso Se você gostou Você já sabe Deixa seu like Compartilha com os amigos E ó Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau